Se você costuma ir no mercado fazer compras, já está habituado com uma situação infeliz. O preço da carne não para de subir. De janeiro de 2019 até agosto desse ano, o IPCA calcula que o aumento acumulado é de quase 70%. Essa crise tem um impacto direto no dia a dia das famílias. Calcula-se que o consumo de carne cairá 14% se comparado com 2019. Esse é o menor nível registrado no país em 26 anos. Isso parece meio estranho no país do agropop. Somos um dos maiores produtores de alimento do mundo, com números gigantes na produção e exportação. E mesmo assim, quase 20 milhões de brasileiros dizem ficar 24 horas ou mais sem ter o que comer. E o número de famílias em situação de insegurança alimentar passa dos 50%. Afinal, falta alimento no Brasil? Segundo a Embrapa, no ano passado o Brasil produziu 239 milhões de toneladas de grãos. Fomos o quarto maior produtor do mundo e o segundo maior exportador. Só de feijão e arroz foram mais de 10 milhões de toneladas e de frutas 58 milhões. Parece bastante coisa, né? Mas quando falamos de animais, os números são ainda maiores. O Brasil tem muito gado. Temos o maior rebanho bovino do mundo, com 217 milhões de cabeças. Pra você ter uma ideia, o nosso país tem pouco mais de 212 milhões de habitantes. Ou seja, o Brasil tem mais gado do que pessoas vivendo aqui. Isso rende uma produção gigantesca de carne, perdendo apenas para os Estados Unidos em 2020. Mas é na produção de leite que o número é surreal. Ano passado, nossas vacas produziram 34 bilhões e meio de litros. Isso dá 166 litros de leite pra cada brasileiro. E ainda temos 41 milhões de suínos, responsáveis pela produção de 4 milhões de toneladas de carne. Porém, os números são ainda mais gritantes com os galináceos. O Brasil tem 1 bilhão e meio de galos, galinhas e pintinhos. São 7 frangos pra cada brasileiro. Produzindo 14 milhões de toneladas de carne e 57 bilhões de ovos. E ainda temos a produção de ovinos, mel e a piscicultura. Com uma produção tão grande como essa, como explicar a crise alimentar que estamos vivendo? A justificativa vem de um mix de tragédias. Dólar alto, real desvalorizado, pandemia, aumento da demanda do mercado externo, aumento do preço das commodities e o custo da produção do gado, o impacto do preço da gasolina e luz na produção e a má gestão política. O resultado disso tudo, além da insegurança alimentar, são novos hábitos de consumo para tentar driblar essa situação. Pés de galinha, ossos bovinos, carcaças e outros cortes não tão comuns. Não bastasse isso, nós também temos um problema bem grande com o desperdício de comida. Vai desde a produção até a nossa mesa. Problemas nas rodovias e portos geram perdas de milhões de toneladas de soja e milho. Mas é a armazenagem inadequada o maior responsável pelo desperdício na logística. Segundo a Associação Brasileira de Mercados, cerca de 37% dos produtos vencem nas prateleiras. E, para piorar, o brasileiro joga, em média, 41 quilos de comida fora todo ano. Esse vídeo não veio trazer nenhuma solução milagrosa, infelizmente. Esse é um debate muito sério. Tem que ser construído com a gente, os produtores e a classe política. Esse nosso vídeo, mesmo que simples, é só para fazer você pensar. Como um dos maiores produtores de alimentos do mundo não consegue alimentar a própria população? Essa crise, infelizmente, parece longe de acabar. Então, cada família vai ter que se adaptar do seu jeito. Nós, aqui em casa, estamos comendo menos carne. Priorizando verduras, vegetais e ovos. E você, tem feito alguma mudança? Comente aqui como está a sua rotina. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo apoio. Se possível, deixe seu like, compartilhe. E vamos falar um pouco sobre alimentação. E, para finalizar, a gente sabe dos impactos que o agronegócio tem no meio ambiente. Mas isso vai ser um tema de um próximo vídeo. Beleza? Até semana que vem.